Estamos aqui fazendo um banheirinho aqui, né? Fazendo a que chama a Pramaria. E os canos aqui é tudo de cobre. Existe mangueira também, mas... É só mais antigo e não gosta muito não. Então, vamos lá. Ok, já está soldado, é desse jeito, daqui a pouco nós vamos começar a fazer a elétrica aqui desse banheiro. Ok, já está, já está, já está.